o amor Oi escuta tu não sabe o que eu acabei de ver aqui foi tu viu a cabelinha da vizinha acabou de ter cachorrinho foi foi eu vou querer um eu também eu quero eu vou te cachorro ainda bem que tu quer olha só que cada uma nasceu com uma marquinha diferente pois é bonitinha né é bonita ela tem uma marquinha uma tem uma pintada na cara e a outra é pintada no rabo só que presta atenção a pintada no rabo é tão alegre tão alegre parece que quer brincar toda hora sabe qual é que tu prefere a pintada no rabo eu não gosto de cachorro desanimado não uma pintada no rabo ela é bem animadinha eu vou querer ela tu prefere uma pintada no rabo né é é tu tá falando de que mesmo da cachorrinha é então vou querer a pintada no rabo e você vai buscar logo antes que ela der para alguém você vai querer a pintada no rabo mesmo tu tá falando de que mesmo hein da cachorrinha eu vou querer sim ela é animada é tu vai querer a pintada no rabo é porque tu é animado também é é para mim ficar mas tá super certo é posso ir lá pegar lá vai lá pegar mas como é que tu tá falando de que mesmo tô falando da cachorra meu filho da cachorrinha você preferiu a pintada no rabo foi mesmo só para recapitular para mim não trazer diferente se você trazer a outra eu vou querer a pintada no rabo se você derrubar você derrubar tu não quer a pintada na cara né não tô falando de que mesmo tu quer a pintada no rabo a cachorra a cachorrinha a cadela não fala sério a cadela tu vai querer a pintada no rabo a cachorrinha tá certo então a pintada no rabo sua vai chegar amanhã a cachorrinha viu olha lá buscar bichinha tá bom mas eu trago a pintada no rabo pra você é a cachorrinha